A direita passa por um momento complicado no mundo. Na Argentina, por exemplo, Javier Milley foi derrotado por Sérgio Massa no primeiro turno. E quase que nem tem segundo turno. Agora no segundo turno, a terceira colocada, Patrícia Buric, vai apoiar Milley. E não vai mudar absolutamente nada. Milley vai ser derrotado. E ele tem consciência disso. Por isso que está desesperado, fazendo até acenos às esquerdas. Mas Milley será derrotado porque um candidato com tal tipo de proposta não prospera em um país como a Argentina, altamente dependente do Estado. Pior do que Milley, só Eduardo Bolsonaro, que não consegue ter a percepção do cenário argentino. E se associa fazendo campanha para Milley, arrastando Bolsonaro para apoiar o candidato certo. Associando o nome da família ao nome de um derrotado. Bem faz Lula que adota a cautela. Mas o que você acha da situação da direita no mundo? Milley vai ser derrotado? O que você acha das posturas de Eduardo e de Lula? Erros, acertos? Deixe seu like se você vê a derrota de Milley e se inscreva no canal. Milley foi derrotado no primeiro turno, pessoal, pelo Sérgio Massa. E toda vez que eu penso em Sérgio Massa, eu quase falo Carlos Massa. Mas Carlos Massa é o ratinho. Não tem absolutamente nada a ver. Mas faltando muito, muito pouco para o Massa não derrotar o Milley logo no primeiro turno. Milley despontou como um fenômeno, mas não conseguiu crescer desde as primárias. Mas, na verdade, ele encolheu. Por quê? Porque a população argentina percebeu que ele seria um grande risco. E no primeiro turno, mesmo com uma inflação imensa, acabou votando de modo surpreendente no Sérgio Massa. Agora, no segundo turno, a terceira colocada, Patrícia Burit, que é conservadora de direita, e o ex-presidente, o Maurício Macri, declararam apoio a Javier Milley, numa postura para acabar com o kircheneirismo. Mas isso não vai adiantar absolutamente nada, pessoal. Não vai dar para o Milley. Milley vai ser derrotado com Burit, sem Burit. Ele não tem chance. Porque essa onda ultraliberal de extrema-direita já passou. Milley está atrasado. Ele vai ter muitos votos? Vai. Assim como Bolsonaro teve. Assim como Donald Trump também teve. Mas não votos majoritários para fazê-los vencedores. Milley talvez tivesse chance se ele tivesse surgido há uns cinco anos. Na época do Macri. Mas não, ele está atrasado. E essa postura espalhafatosa, pirotécnica, que ele levanta, que ele provoca, joga bola, rebate de cabeça, como circulou um vídeo, aparece tentando acertar uma pinhata do Banco Central. E aquele monte de bobagem pirotécnica, espalhafatosa, não dá certo. Porque os argentinos perceberam que esse tipo de proposta, esse tipo de político, como Milley, não dá certo. Houve o teste no Brasil, houve o teste nos Estados Unidos, e eles fracassaram. Milley vai ser derrotado, pessoal. Porque esse tipo de proposta ultraliberal, em um país como a Argentina, não tem a mínima chance de prosperar. A Argentina é um país extremamente dependente do Estado. Então ele pode ter o apoio de Burit à vontade, mas isso não vai ser suficiente. Porque quando o Milley fala que ele vai dolorizar a economia, ele vai fechar o Banco Central, ele vai reduzir o tamanho do Estado, a população olha e pensa o seguinte, nossa economia é frágil. A nossa vida social, ela é frágil também. Mas, o que vai acontecer sem o Estado, que é o único garantidor, pelo menos de um mínimo, que nós temos? Não vai adiantar. Não vai resolver. Na verdade, pode piorar. E movido pelo medo, e por até uma consciência política, a população argentina está rejeitando o Javier Milley. E não há possibilidade dele vencer, pessoal. Com tantas pessoas dependentes do Estado, onde até passagem aérea é subsidiada, um discurso ultraliberal de Estado mínimo é muito, mas muito difícil de prosperar. E não basta ser um mega especialista em política internacional ou na política argentina para entender esse contexto. Mas os bolsonaristas, eles não conseguem compreender. Os bolsonaristas deveriam entender que a participação deles na campanha de Milley afunda Milley. Porque os argentinos da direita não são movidos pela pauta dos costumes, como os brasileiros são. Mas Eduardo Bolsonaro é um lorpa, ele não tem um neurônio. Então ele não consegue compreender isso. E ele faz campanha para Milley, afundando Milley. Porque na Argentina o Bolsonaro é mal visto. Até pela direita. Porque a direita argentina, ela é movida. Ela se movimenta pela frustração com os planos econômicos que assolam o país há décadas. É isso que move a Argentina. Não pauta moral, não pauta de costumes. Eles não gostam do Bolsonaro. Viram o que ele fez aqui durante a pandemia. Não querem isso para eles. Então, Bolsonaro, continue se associando a Javier Milley. Porque quanto mais Eduardo faz campanha, pior fica para Milley. Que está completamente desesperado. Um ultraliberal que criticava todos os políticos, que atacava, que tinha uma verborragia imensa, agora faz acenos à esquerda. Eu estou reproduzindo por brotamento, inclusive, aqui. Ora, porque ele veio com um papinho dizendo que, ah não, os direitos humanos, o Ministério de Direitos Humanos, pode ser que fique com alguém de esquerda porque eles entendem mais do que isso. Olha o papo, está fazendo aceno, está fazendo desenhinho, né? Postando, fazendo memes com desenhos e futebol. Desenhos fofinhos para tentar suavizar o discurso para conseguir os macristas. Mas não vai dar certo, porque a direita conservadora, mas não vai dar certo. Milley, você já era. Me surpreende o Eduardo Bolsonaro, burro, continuar nisso. É uma total tolice. Não dá, é incompatível. Tanto que o partido da Patrícia Buric rachou. Rachou. A Patrícia Buric e o Macri, eles apoiaram o Milley, declararam apoio a Milley contra o kirchnerismo. Mas aí o partido se reuniu, alguns figurões, pessoas importantes, e disseram, não, 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 esse é o movimento deles. Nós não temos nada a ver com isso, vamos declarar neutralidade. Nós vamos batalhar contra o populismo econômico, e não contra o candidato, não vamos apoiar a Milley. Então o partido rachou. E todo mundo tem consciência que Patrícia pode declarar apoio, mas a integralidade dos votos não vai para o Milley. Ah, mas isso não acontece, a gente sabe disso que não vai, mas vai menos do que o Milley estava imaginando que poderia ir. Ele não tem chance. E somente uma besta como o Eduardo Bolsonaro para continuar fazendo campanha para um candidato que é um candidato derrotado. O Eduardo faz postagens diárias sobre o Milley. O Eduardo participa de entradas ao vivo ou de programas de televisão na Argentina. Por que ele está fazendo isso? O Milley não é o Bolsonaro. Ele colocou na cabeça que ele é um ideólogo da extrema direita. Ele quer unificar a extrema direita no sul global, ou pelo menos na América do Sul, em torno dele. Mas ele é burro, porque o Milley é um candidato que vai perder. E ele arrasta ele e toda a família a uma associação de um candidato que será derrotado. Vai ser mais uma derrota do bolsonarismo. Uma derrota do Milley agora é uma derrota do Eduardo, é uma derrota do Bolsonaro, é uma derrota do bolsonarismo. Porque eles criaram esse cenário. Eles são umas bestas, eles não entendem absolutamente nada de política, nada de associação. Ah, mas o Eduardo é deputado federal. É deputado federal porque ele tem o sobrenome do pai. Ele é um dependente do papai. É um herdeiro que nunca trabalhou na vida. Nem politicamente. Nem politicamente. Procurem, vejam se o Carlos faz alguma postagem sobre o Milley e faz nada. O Eduardo colocaram na cabeça dele que ele é muito inteligente, que ele é um ideólogo, que ele é um intelectual e ele não é nada. Correto fez o Lula, que não declarou apoio ao Milley. Ou melhor, ao Massa, mesmo sendo pressionado. Mesmo com alguns integrantes do partido tendo demonstrado certa simpatia, o Lula não falou nada. Todo mundo sabe que o Lula quer que o Massa vença. Ele não quer que o Milley ganhe. Mas mesmo assim não vai declarar apoio. Primeiro porque isso não é um papel de um chefe de estado. Mas também porque vai que o Massa perde. Se o Massa perder vai ser uma derrota do Lula porque fica atrelado. Olha, o nível político, intelectual do Lula pro Eduardo Bolsonaro é algo simplesmente gigantesco. Eu sinceramente insisto que o Eduardo Bolsonaro precisa fazer um teste de alfabetização. Não dá pra alguém ser tão ignorante dessa forma. Eu desconfio que ele nem letrado ele seja. Não dá pra alguém ser.